Hoje eu parei para um instante para pensar como é a vida e cheguei à conclusão que a vida é maravilhosa. Só de a gente estar respirando, andando e poder comer o que a gente quiser é sinal que tudo é maravilhoso. Quantas pessoas estão no leito de um hospital sofrendo de algum mal que gostaria de estar no lugar da gente? Por isso, meus irmãos, quem sou eu para julgar? Mas presta bem atenção, dê valor na vida porque ela é maravilhosa demais.